Alô galera, seja bem-vindo ao canal Paquito e mais aéreas. A partir de agora estaremos mostrando a cidade de Governador Nunes Freire aqui no Maranhão. Vamos lá, trazendo um pouco da cidade, especialmente para você que é inscrito no canal. Esta é a cidade de Governador Nunes Freire aqui no Maranhão. Estarei deixando aí no vídeo a população aqui do município. Para você que é inscrito aqui no canal. E um forte abraço para os inscritos aí no canal. Rogane Coelho, TV Agora em Foco. Daniel Dantas, Joenildo da Silva Menezes. Também Maria e Tereza Araújo. Forte abraço a todos. Diga aí o que você está achando do vídeo. Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito. Deixe seu like e ative o sininho aí para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos que vêm por aí. Desta vez estamos aqui na cidade de Governador Nunes Freire. Governador Nunes Freire é um município brasileiro localizado na micro-região do Gurupi, oeste do estado do Maranhão. Governador Nunes Freire foi criado pela Lei Estadual nº 6.174, de 10 de novembro de 1994. Quando foi desmembrado do município de Cândido Mendes. É conhecido por moradores, caminhoneiros e pessoas mais velhas pelo antigo nome de Encruzo. A população de Nunes Freire é chamada de Nunes Freire em si. Municípios limitantes, Maracassumé, Maranhãozinho, Cândido Mendes, Amapá do Maranhão, Presidente Médio e Centro do Guilherme. Mais uma vez estamos fazendo nosso vídeo aqui sem cortes, narrando na hora aqui do vídeo. Para você que é inscrito no canal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, você que é inscrito, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. para chegar o mais longe possível. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos os inscritos aí do canal, você que está acompanhando nosso vídeo nesse exato momento. Agradeço aí pelo carinho. Agradeço aí por você assistir sempre nossos vídeos aqui no canal Paquito Imagens Aéreas. Desta vez aqui na cidade de Governador Nunes Freire. Deixe aí nos comentários o que é que você está achando do vídeo. E a gente estará sempre postando novos vídeos, especialmente para você que é inscrito aqui no canal Paquito Imagens Aéreas. Quem sempre acompanha nosso vídeo também é Alcimeiro Vieira. Deixe aí nos comentários. 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 Esta é a cidade de Governador Nunes Freire, especialmente para você que é inscrito aqui no canal. Deixe aí nos comentários. Deixe aí nos comentários. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. E aí nos comentários. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. E aí nos comentários. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. Estou filmando. Neste domingo 13 de fevereiro. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. E aí nos comentários. E aí nos comentários. E aí nos comentários. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. E aí nos comentários. E aí nos comentários. Você que é inscrito no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Para receber as notificações. De nossos próximos vídeos. Este foi o vídeo aqui do canal Paquito Imagens Aéreas. Um forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E até lá.